Tudo bom, gente? Bom, eu disse que ia parar de gravar o vídeo da história, da minha história de quartel, né? Mas a cada edição que eu faço, não que eu... né? Eu me lembro de mais histórias, né? E... eu não sei se vocês estão gostando, mas eu vou continuar contando, né? E... já que estamos nessa quarentena, né? Vamos aqui botar vídeo novo, né? E aí... em... voltando a 2005, né? Tinha um soldado lá que se chamava Vikari, de Erechim. Ele era um alemão... ele... era não, ele é um alemão que ele tinha um sotaque, né? Ele falava guitarra, falava cachorro, né? Tipo, bem alemão, assim, né? E... e era de Erechim. E veio pra Santa Maria servir aqui, né? O tempo dele. Enganjou, foi pro... lá no Haiti ele enganjou, né? Mas, o... esse vicário, ele tinha... Ele... serviu comigo na mesma companhia, né? E... e ele teve um caos com... com uma ovelha. Uma ovelha não, com... com... com o marido da ovelha é o... O marido da ovelha, o macho da ovelha é... É... Chamava de Shibo, que era o macho, né? E esse macho era muito brabo, né? E ele ficava dentro do cercado do Paiol. E... dentro do cercado do Paiol tinha duas guaritas, né? Em cima, assim, era um... Era um... Uma espécie de... Um barranco em forma de caracol, com... Acho que uns... Cinco metros da altura. Cobria o... O telhado do Paiol, né? Que causam... Desde algumas... Possível explosão, o... Esse... Essa... Monche de terra, ele... Segurava a explosão. E lá em cima ficava... Ficava duas guaritas, né? E... E lá embaixo, lá tinha a área do Paiol, né? E um cercado grande, né? Acho que era dois cercados, né? Pra evitar de alguém entrar lá dentro. E... E dentro tinha essas... Essas... Essas ovelhas que eram do... Do quartel. Né? Tinha... Acho que era duas ovelhas... Ou... Ou... Era... Acho que era duas ovelhas... É... Fêmea e... Uma ovelha macho, que era chamada de Shiba. E esse Shiba aí... Ele... Era bravo, né? Dava a cabeçada nos soldados, né? Derrubava o soldado, derrubava o sargento que ia fazer... É... A ronda, né? O rondante, né? E ele era bem bravo. E o soldado, esse Vicari... A gente ia pra guarda... Com o fuzil e a baioneta, né? Que é aquela faca que vai no cano do fuzil. E... E a gente ia com essa baioneta, eu não lembro se era no cinto ou se era no cano do fuzil, né? Mas eu sei que em determinado momento a gente calçava, botava no cano do fuzil, né? E... E era uma baioneta afiada, era uma faca desse tamanho, uns 30 centímetros de lâmina. Não tinha fio, né? É só pontudo, era uma lança, né? E aí... Aí ele foi pro... Foi pro... Pro paiol, né? E... E tava lá. Eu não tava desse jeito que ele tinha, mas quando eu cheguei tava o comentário. E aí ele pegou e... Calçou a baioneta, né? E acho que foi abrir o portão pro... Pro... Pro rondante. Ou foi fazer alguma coisa lá embaixo do... Do paiol, né? Talvez alguma necessidade fisiológica, né? Porque até chegar o corpo da guarda era quase um quilômetro, né? De caminhada, de distância, né? E o banheiro mais próximo era... A 300 metros. Quem tava com vontade não segurava e não tinha ninguém ali. Fazia no mato mesmo. Né? O que tinha que fazer. E aí veio... Aí, segundo o relato, veio esse... Essa ovelha, esse carneiro, né? E... De contra ele. Ele pegou e só mirou o fuzil assim, né? E... Mirou o fuzil assim com a baioneta e veio... Não sei se pegou no... No pescoço do carneiro ou na cabeça, mas eu sei que foi... Fulminante o golpe, né? E o Vicari matou o Shibo do... Do... Do quartel. E... E aí, o que aconteceu? Eu achei que ele ia ser preso, mas não. Não aconteceu nada pra ele, porque já tinha relatos do... Do... Do carneiro... Correira... Os soldados, né? E não tinha... Né? E até foi um alívio pra nós todos ali daquele ano, né? E dos anos anteriores que... Né? O... Não tinha mais o perigo do... Do carneiro. Que eu acho que o mais perigoso não era... Alguém de fora, né? Era... É... Trazer o... Era o carneiro, né? O perigoso. O próprio cachorro bravo, aquele carneiro. Né? E foi uma festa, né? Comemos carne e carneiro quase uma semana. Obrigado, né? Porque... A minha companhia, né? Porque a gente... Né? Ia botar fora carne e carneiro. Não. Ah... Também tem uma história... Agora eu tava me lembrando... Vem aqui uma coisa, puxa a outra. Ah... Os soldados quando tiravam... Inclusive eu também, né? Quando tiravam... É... Serviço no rancho. Ah... Como é que é? A faxina no rancho. Né? Eu tirei umas duas vezes só. Né? A gente entrava... A gente, né? Porque eu também fiz. Mas isso aí não... Acho que... Não era... Era mais pro... Pro arte mesmo, né? Arteiros. Né? Entrava dentro da câmera fria. Câmera fria era... Uma espécie de um... Tamanho de um... Do banheiro. Do... Do um quarto, assim, né? E aí não era tão frio assim E aí servia lá a sobremesa para os oficiais Aí sobrava, a gente entrava lá e dizia que ia pegar alguma coisa, limpar e comia a sobremesa do sargento E um dos soldados ficou preso nessa câmera fria E aí ficou umas duas horas preso nessa câmera fria E tiraram ele da... eu não vi, não estava lá, mas que conta Tiraram ele batendo o queixo assim, de frio E a gente entrava dentro dessa câmera fria no inverno Porque aí não era mais câmera fria, câmera crente, porque o frio de fora era mais frio E era boa a sobremesa dos oficiais Só que a gente não tinha porque era soldado e cabo, não comia Tinha também o sargento Rudimar Era um moreno, um grandão, brabo que doía E chamava ele de Rudifay Toda vez que saía de serviço, quem ia entregar o serviço, tinha que limpar toda a companhia E uma vez eu estava de... isso já em 2007 O pessoal foi para o Haiti, então reduziu o contingente Alô? E aí reduziu o contingente do... do quartel, né? E eu como era mais antigo, né? Passei a cabo, mas não a... só cabo nomeado, né? Que se diz Não tinha divisa de cabo, não tinha nada Era só... pra cobrir a falta do cabo mesmo, né? Do... 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 Mesma... a... né? A mesma função de cabo, né? E... e aí... o que aconteceu? Passei a cabo da companhia, né? E tinha esse sargento Rudimar O sargento Rudifay Rudi e Faina de Faxina, né? Coisa de EV, né? EV... é... pra botar apelido é... não tem outro, né? E aí... os EV da época botaram Rudifay E ele se irritou com aquilo ali, né? E fez todos os EV... Ah... pegar... e lavar os vírus da companhia Coisa que nunca tinha feito, né? Ah... não... não... ninguém faz... ninguém limpa a vírus da companhia, né? E... e aí ele... como eu era do... do PO, né? O... o... o pessoal do PO... Ele... ele falou assim, ó... Daron, tu tem o... cursino aliás Tu tem o... a chave lá do... do... do PO? Eu falei, ah... tenho, né? Tô... tô de... tô de serviço, né? E... e... Então pega lá uns andame pra mim E eu falei, mas o que esse louco vai fazer, né? Eu pensei assim, o que esse louco vai fazer, né? Um andame, coisa... Pega... pega... os soldados que tão de... 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 Fora da hora aí Que não... ou seja, que tão por aí descansando, né? Pega e... chama eles e vai lá na coisa e pega uns quatro... Cada um pega... é... É... quatro lances... é... Dois lances de... de andame e vão montar uns andame aqui na janela O cara tinha... aquela companhia era... era basculante, né? Aquela... bascula que abre assim, né? E... e... e alto, uns dois metros de altura E... 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 E ele mandou a gente pegar e... Montamos andame nas janelas, né? Aquilo era... era uma companhia cercada desse basculante, né? E mandou a gente limpar os... os vidros da... da janela Os... o pessoal ficou, acho que uns... uns... Um dia inteiro lavando o vidro, né? E... e era aquilo ali, né? Outra vez eu tava com... com o sargento... tirando o serviço de... de... de cabo Com o sargento... é... não lembro agora o nome do sargento E... o sargento... e tinha um soldado Não... Ahn? Tá! E tinha um soldado... O soldado, ele era meio... meio... alterado, né? Mas alterado de... 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 de fazer brincadeira com os outros, né? E aí o... 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 Aí ele tava com duas pilhas de lanterna Que as pilhas grandes, né? Porque a gente usava a pilha de lanterna, né? Não tinha ainda o... o LED É muito caro... a lanterna LED, né? E lanterna carregada quase não existia E aí ele pegou... aquela pilha, né? Que é mais ou menos assim... uma pilha, né? Dá uns... quatro... três dedos E... e... e eu falei... O que tá fazendo com essa pilha? Não, eu vou jogar fora E eu... tá, mas tu vai jogar onde? E aí... E aí como o pessoal tava indo pro Haiti Tinha uns containers... de frigorífico... Na... da companhia E atrás da companhia um... um... um eucalipto e tal Cheio de uma... plantação do eucalipto, né? Que... e... em uma da... das guaritas do... 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 do soldado... da... da guarda E tinha um lá de guarda, né? Sempre tem um lá... nesse ponto E aí... ele pegou e falou assim... Tá, mas tu vai fazer o que com isso aí? Não, eu vou jogar fora Ele falou... tá, joga lá pro lado do... 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 Lá pro lado dos containers, né? E ele... quer ver que eu vou acertar lá no eucalipto? E eu falei... cara, tu vai acertar no eucalipto Vou fazer barulho, vou acertar o guarda, né? E aí ele assim... não, mas eu vou... eu vou jogar o... o... a pilha lá Vou jogar a pilha lá Tá, problema é teu, eu não tô nem aqui, né? E aí... ele pegou e jogou E aquilo tem um... tem um... jogou por cima do container Pegou no eucalipto e o guarda se abaixou Alto line of the fix E ele tava com duas, né? E eu... cara, eu conheço essa voz Pega e joga outra, né? E ele jogou E caiu... e tinha uma... um... negócio de vidro lá E ele pegou no eucalipto e pegou no vidro E deu aquele barulho de... 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 De batida e caiu no vidro E ele é outro line of the fix E eu... dali um pouquinho... Vou lá, vou lá... vamos lá sacanear o soldado E ele foi Né? Costeando o... o... o container E o... e o soldado abaixar, né? E o que que houve, teu? Não! Eu vi barulho ali Ah, eu também vi Mas era nosso que tinha no seu cara da pilha, né? Eu também vi E eu também ouvi E aí... eu não sei se vinha vindo já a guarda Ou se era a troca da guarda Mas... de alguma maneira vinha vindo o pessoal da guarda E eu peguei e corri Comecei a pedear, pedear Que pedear é o... é o... coisa de... 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 Socorro quando o soldado... quando o quartado sendo invadido, né? E... e o outro também, né? O... e o... e o baixinho, né? Pedear, pedear E o... a coisa achou que era pra... 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 pra gritar E o outro... e ele gritou, né? Pedear, pedear, pedear E o pessoal da guarda se alvorotou todo, né? Foi... engatilaram esse fuzil, né? O guarda ou sismo, que é o... né? O... patrulha ou sismo Veio e começou a dar patrulha ali em roda ali, né? E nada de achar E era... nós que tínhamos tocado a pilha Eu não, ele, né? O outro tinha tocado a pilha Até mesmo que eu não arremessava Ele acha que ele era granadeiro, né? O... tocava granada Porque foi longe a pilha, cara Foi... foi que é quase um... uns... 200 metros aquela pilha por... por voando, né? E o cara era bom de arremesso E aí... Dali um pouquinho tocou a sirene, né? E tocou a sirene no... 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 B-Log, no... no RCC E nos... nos outros ali, né? E disse que foi até pra... Ver até que pro... pro... pro centro Que tocou... Diz que tocou o PDA em tudo que foi quartel aqui na... na cidade Porque o outro bizonho achou que eu tinha mandado ele gritar PDA, né? Mas eu não mandei gritar Falei baixinho, né? PDA Não... eu falei... acho que agora vai dar PDA E aí... e aí... e aí tocou o... o... o PDA nos quartel, né, cara? Foi um... entendeu? Aquele dia, né? Mas ele chega a ser preso ali, eu chega a ser preso, né? Mas como... Mas aí eu... eu falei pro... pro sargento Falei... não, eu fui lá Eu fui lá... eu ouvi o barulho, né? Era pra ser preso isso aí, né, gente? Pelo amor de Deus Deu uma baita alteração, né? E aí... o... o sargento... de dia, né? Que era o... o outro sargento, não era o... o Rude Fain Falou assim... o que que houve? Falei... não, eu ouvi barulho lá e... e tocaram o... E o... o soldado saiu gritando PDA, né? E aí deu no que deu, né? E... bom, olha lá Faz 13 anos, eu acho que isso aí até já prescreveu, né? Então não... 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 Não acho que eu posso contar sem... sem problema agora Mas não façam isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É coisa séria, né? Isso que eu fiz Que... que eu fiz, não, né? Que eu tava no meio, né? E... o soldado podia dar tiro, né? Porque aquele ano de 2007 foi o ano que mais deram o tiro nos... no... no... Que os soldados deram o tiro, né? De fuzil na hora, que isso é um crime, né? Quer dizer, não é um crime, né? Mas se... É uma coisa complicada o exército, sabe? Nesse ponto aí Porque... Tem a guarda Se entrar não pode dar tiro Mas ensina a gente a dar tiro Se der tiro... Claro, se der tiro a IES não dá problema Responde a FATD e pode ser preso Porque gastou mulição E a mulição é cara, acho que é... Na época era 50 reais Hoje deve estar uns 100, 150 Cada... cada... Né? E o exército também não tem muita mulição, assim, de... De dispensar... de... Sobrando, né? Como dizem, né? E aí... E... Então dá um... Baita de um problema, né? Até se tu perder Uma mulição daquelas ali Um... Um... Negocinho já dá problema, né? Imagina dar um tiro E foi o ano que mais deu tiro, né? Eu me lembro que eu tava fazendo... Montando uma instrução Era um campo Campo do... 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 Por... Que... Estavam... Classificando o pessoal Que ia pro... 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 Aiti, né? Aí... E também tava vindo O ZV Né? O pessoal do... 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 Desumimilar A gente... E a gente foi E aí tava dentro do caminhão Tava até um dia meio nublado Uma garoa meia fina, né? E aí... A gente foi, né? Aí o... 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 Quando eu vi o... aquele estrono, né, nessa nessa guarita que tempos depois eu viria tocar a pilha tocar a pilha, não o soldado ter tocado a pilha e aí o foi aquele barulho, né eu falei, ó, estão dando tiro, né e o meu um dos meus colegas falou, não, isso aí deve ser bombinha ou alguma coisa eu falei, não, eu acho que é tiro mas aí ficou por isso mesmo, né aí, passou algumas horas, né um comentário que o soldado tinha dado tiro na na guarita do do, como é que se diz do galpão esse que eu tinha ficado lá no primeiro dia que eu fui, né no CTG, guarita do CTG né, e aí e nós tava logo ali uns 100 metros, né diz que ele tava dentro da 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 guarita, né e acho que brincando com o fuzil, sei lá e acabou dando um tiro né e talvez por isso que a gente não deduziu que fosse um tiro na hora porque tava meio abafado dentro da guarita, né porque a gente ouvia bastante tiro de pistola e de de fuzil por causa dos atiradores do do... 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 que faziam um... é... prova lá no sando de tiro e a gente ouvia, né e... mas esse foi um som abafado, né e fora outros também que deram deram tiro na hora e de noite, né e alertando toda a... o coisa tinha também a... a... noiva do... da caixa d'água, né ou a noiva do Aprove, que a caixa d'água ficava do lado do Aprove, que é o... o... tipo a dispensa do quartel ali, né o salão onde guardam os mantimentos pra ir pro rancho, né e aí... e aí eu... eu sempre desconfiei, né porque que uma... o que que uma noiva ia tá fazendo dentro de um... de um quartel no meio do campo nem igreja tinha, né não tinha... tinha uma que duas casas lá pro fundo do quartel na... na... na picadinha, né e... é uma região bem despovoada, assim, né e o que que uma noiva ia tá fazendo ali, né mas tinha essa... eu nunca vi nada essa noiva do... do quartel tinha também o... soldado sem cabeça do... desse lugar aí que o soldado deu tiro né, que disse que... a gente... pegava... dava o... o PDA, né e ia correndo... se abrigar num... no monstro de terra que chamava de Taludes, né que é a... a nossa posição de tiro né, só aí quem... quem serviu e quem vai servir vai... sabe o que eu tô falando, né quem vai servir vai conhecer, né que a... a... até o... do ponto A ao ponto B a gente tem que... atirar é... isso aí é... é uma... é meio complicadinho, né é nosso campo de visão, agora lembra, o campo de visão é nosso né, e aí a gente tá ali aí... a gente não vai de capacete pra hora, né, vai de... de buné ou... se é na vila vai de... boina, né e... e aí eles... aí passa correndo o soldado pra ir pro outro Taludes e entrega o capacete aí diz que esse... esse fantasma, né, de soldado sem cabeça passava correndo e entregava o capacete quando o cara ia pegar o capacete e botar na cabeça a cabeça dele tava no capacete eu nunca vi nada e esse eu ainda acredito que ainda possa ter algum fundo de realidade, né outro também tinha os... os... os gnomos, os duendes, né que eu nunca vi nada na companhia do... 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 P.O. diz que tinha o braço que mexia nos cadeados alguma coisa assim, que soldados já tinham visto também, nunca vi nada e isso que eu... quando eu tirava serviço no final de semana quando era feriado que pegava na sexta ou... o... o... feriado ou final de semana, né que eu ficava... aí eu ficava só aí o cadeireiro o pessoal ia embora pra... pra cidade, né pra... uma maioria de São Pedro e Restinga, né o pessoal do P.O. então eles iam embora, né diz que era de cidade, não tinha porquê ficar dentro do... do quartel no final de semana, né eles iam embora pra casa e eu ficava lá de serviço, né e... dormia lá o dia inteiro dormia sozinho, né um baita de um salão, né só com... com... com algumas câmeras poucos armários, né e... nunca vi nada, né e... o que mais que tinha? ah... eu... 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 eu vi... mas isso eu vou contar num outro vídeo né ah... hoje não ah... vou ficando por aqui porque já tá quase na hora de eu buscar minha esposa, né e ainda vou ter que buscar um remédio também que é... pra minha mãe mas eu... vou ficar por aqui na volta eu conto mais... mais... mais história, né ó... ó... Tchau.